Odei, pedi! Opa, eu acho que eu ouvi alguém me chamando, não? Peraí, deixa eu... Me dá fora... Oi, Christopher, beleza? Tudo bem, e você? Tô bem. Eu te chamei aqui, mano, pra você vir aqui na minha casa... Deixa eu desligar essa televisão. Porque eu fui contratado pra ir trabalhar em uma pizzaria. Entrei. Hum, interessante. E... Me disseram que é mais ou menos perigoso trabalhar em uma pizzaria de noite. Certo? É mais difícil uma embolagem, né? Você pode me apertar. Não, cara, mas... É sério, eu tenho medo de trabalhar de noite. Ali, que monstro. De noite é... É um dia pra mim dormir, cara. Eu gosto de dormir de noite, não trabalhar. Ah. Então, eu quis chamar você pra você também trabalhar comigo. Pode ser? Não tem nada pra fazer aqui. Eu sou um zumbi que tá debaixo da terra e tô com vontade de viver a vida. Morre. Então, bora lá? É... Bora. Ó, vou pegar... Eu já peguei aqui meu celular. Cê já tá com o seu aí na mão? Tô. Quer comer alguma coisa? Ah, não. Eu já comi batata fresca quando a gente tava vindo pra cá. É, vou levar... 2 carninhas aqui. 7 carninhas, eu acho. Depois eu pego o caminho. Então, bora lá? Aham. Bora fechar a porta aqui. Vamos embora. Vai, mano. Olha só, Cris. Aí a gente já tá chegando, mano. Eu já tô vendo o carro ficar ali sempre. Mano. Eu já tô vendo uma pizza. É, uma pizza... Não sei onde tá, não. Mas... Cara, é minha primeira noite nessa pizzaria, velho. Eu nem... Sei lá, mano. Nem sei tudo. E essa aqui é a Lisa. Que trabalha aqui. Vamos conversar com ela. Olá, em que posso ajudar? Eu sou o novo guarda, não lembra? Sim, mas é claro. Kkk. Eu queria perguntar se eu tenho que usar algum tipo de roupa especial ou alguma coisa do tipo. Hum, boa pergunta. Lá na sala do guarda noturno tem alguns itens na qual você vai usar. Ah, tá. Entendi. Agora... Ah, entendi agora. Mas eu posso ir agora porque eles tão meio apertados. Tchau. E ela falou boa sorte. Cris. Bora lá? Ó, Cris. Ele já tá aqui, ó. Aqui é a pizzaria, mano. A gente vai trabalhar aqui. E esses são os animatrônicos. Aqueles ali, ó. Eu acho que eu conheço eles. O amarelo é a Chica. Do meio é o fio. É o Fred. E do lado é o Foxy. É o Foxy não, o Bonnie. Errei aqui, mano. Vem cá, vem cá. E esse daqui? E esse daqui? Esse daqui, sim, ó Foxy. Ó, assustador ele. É quebrado, então acho que não deve ser tão perigoso. É, ele... É... Verdade, mano. Acho que vai ser fácil tomar conta de uma pizzaria, velho. Não tem nada aqui demais. E aqui tem um baú. Eu já tô curioso pra saber o que tem dentro, mas... Tá trancado. Eu queria um... Será que eles deixaram pizza por aí? Deve ter deixado, mano. Com certeza. Aqui tem um micro-ondas. Aqui tem um... Uma pizza de bolo. Não é esquisito? Não tem nada pra esquentar. Olha só. Aqui tem uma... Duas facas. Um... Trinta biscoito. E esses... Esses pãezinhos. Ficar com 15 e se você quiser... Eu te dou esses 15 aqui. É, não. Pra quê? Eu quero procurar, mano, se tem alguma chave pra abrir esse baú. Mas a gente ia tentar abrir em outro dia porque... Né, velho? Né, velho? Beleza. Aqui... Ah, cara. Eu... Você pode ficar aqui do lado de fora, mano? Que eu vou lá no banheiro rapidão, velho. Tô apertado. Eu vou no banheiro rapidão e daqui a pouco eu volto, mano. Ah, tá apertado. Peraí. Já volto. Pronto. Já usei. Já tá... Que alívio, mano. Então... Vamos começar a trabalhar hoje, mano. Vem pra cá. Ó. A sala do guarda noturno é pra lá, mano. E aqui tem uma porta que eu não sei pra que serve. Setor... Setor 6. Precisa de senha. Precisa de senha. Deixa eu ver se é. 1, 2, 3. Não, não. 1, 2, 3. Não. Então... Mano, eu não sei qual é a senha daqui. Entra aqui, cara. Fecha a porta. Essa é a sala onde ele vai trabalhar. Olha só, mas é uma mulher apertada, né, mas tudo bem. A mulher falou que os itens que a gente vai usar vai estar aqui dentro de alguma coisa. O que é? Ah, tá aqui, ó. Tem uma máscara e as roupas do guarda, mano. Só tem um e duas câmeras. Então, né, voltamos a conversar. Deixa eu colocar essa na sala. Boa noite. Olha essa máscara, mano. Deixa eu tirar ela, mano. É, a máscara do guarda. Vou colocar aqui. Ó, coloquei minha roupa aqui de guarda. Ó, fica com essa câmera aqui, eu vou ficar com a outra. Ok. Vou olhar aqui as câmeras. Câmera 1. A mulher ainda tá ali. Câmera 2. Não tem nada. Não tem nada. Câmera 3. Tranquilo. Tá tranquilo mesmo, cara. Pra mim não tem nada demais, não. Câmera 3 não tá funcionando, nem a 4. A 5 tá, mano. Não sei o que eu sei. Ó. A 5 tá funcionando. Beleza. E a... A de lá de fora, velho. Ué, eu saí, mano. Eu fiquei lá fora, cara. Como assim? É, você tá conversando com a moça aí, cara? Também não. Entra pra cá. Deve ser sair de emergência, se não me engano, né? Deve ser alguma coisa do tipo, porque... Achei muito estranho esse negócio aí. Entra aqui, cara. Nossa, cara, aqui é muito fácil, velho. É muito fácil mesmo. Né? É. Ah, não dá o que acontece, velho. Deixa eu ver aqui a câmera. Ué, saiu alguém, mano. Eu acho que o roxo saiu. Como assim? Quem? O roxinho saiu. Ele tá aqui. Corre. Ah, não me enganou. Sim, você me mateu. Entra. Cadê você? Eu abri as portas. Ah, não me entro aqui pra falar. Cadê você? Ele tá aqui. Ah, você tá aqui. Eu até dentro de novo. Cadê você? O meu��서, hein? Entra. Entra, entra. Entra, entra. Nossa, você viu isso? Não. Não. é muito bem não sei que ele tá ele quer eu não sabia que eles mudaram ele tá aqui na porta nossa cara e agora jesus cristo será que os outros também se mexem será que os outros também se mexem não sei eu vou ver aqui a câmera ele não tá lá mano ele não está lá e agora a gente vai ficar aqui preso eles atacam deixa eu ver se ele tá aqui eu acho que só tem o bônus os outros acham que ele é a câmera os outros estão se mexendo eu acho que só ele que ataca será que ele voltou pro lugar ah ele tá lá ele voltou pro lugar e as outras câmeras não estão funcionando eu vou falar com a menina a lisa que trabalha aqui porque tem câmera que não tá funcionando por exemplo a 3 não tá funcionando caramba velho eu não sabia que eles se mexiam assim não a mulher a lisa falou que eles se mexiam mas eu não sabia que era assim é se mexeram é se mexeram eu não sabia que eles andavam e corriam atrás da gente ele tá vindo de novo corre Christopher entra 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 mano tô com muito medo cara ele se mexe mesmo cara ele vai atrás da gente e agora eu quero essa mas é que a gente pode se esconder aonde não sei nossa tem uma porta ali mano que precisa de uma senha mas eu não sei qual é a senha eu preciso saber o que tem lá dentro e pelo que eu ouvi já tentou fazer os números da contrária oi opa corre entre 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 eu não entendi o que você tinha falado já tentou fazer os números ao contrário 4 3 2 1 vou ver vou ver espero que ele não esteja aqui ok deixa eu ver 4 3 2 1 não foi não foi não foi eu não sei eu não conheço quem trabalha aqui só nós dois tá trabalhando aqui pergunta pra Lisa depois é vou perguntar isso mesmo cara tô com muito medo entra aqui cara você tá ficando doido tô vigiando aqui não tá aqui não ele tá ali ele tá ali ó ele tá ele voltou pro lugar entre aí cara entra logo porra aí pronto você você atravessou a porta entra cara não fica aqui fora pera eu vi ah pior que eu tô com vontade de ir no banheiro de novo cara e eles vão me pegar vai correr ai mano eu preciso ir lá no banheiro ok você vai ficar olhando a câmera é eu vou ficar aqui ok então eu vou pelo outro lado vamos lá eu você não quer ir no banheiro não? não ele tá no meio ok eu vou ir correndo corre corre ele tá vindo atrás de mim opa fecha a porta ele ele abriu ai mano eu preciso ir no banheiro agora ele saiu daí ele tá andando por aqui tá indo da sala cara tava muito apertado e agora como é que eu vou sair daqui? será que ele tá fora ainda? isso aqui é câmera errada deixa eu ver 5 da manhã ele voltou pro meio ai mano eu tô com medo cara também tô com muito medo quero ver como é que eu vou sair daqui vou deixar a porta aberta mesmo tô nem aí corre cara corre mano corre 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 não temos que se esconder vem pra cá cara e tá voltando pro lugar 5 horas da manhã 5 horas da manhã vai dar 6 horas da manhã ufa tá quase na hora daqui a pouco a gente vai poder ir embora e esse pesadelo vai acabar vai faltar uma hora mano quem quem é doido de ficar numa pizzaria por animatronica que assustam a pergunta é quem criou a pizzaria? nossa cara 6 horas da manhã mano será que a gente pode ir embora agora? acho que sim né agora até as 6 é a Lisa falou que era até as 6 da manhã mano acho que agora a gente pode ir embora agora será que ele ataca a gente? não sei mas já deu 6 horas acho que não 7 horas da manhã acho que ele não tá atacando nossa acho que ele se ligou ele não tá atacando mano ah então bora embora cara é vamos lá 6 horas da manhã sabendo que a Lisa na hora que ela sai ela tranca a porta então vamos ver ah tá aberto tá aberto agora tá aberto vem 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 vamos embora eu vou falar pra ela das câmeras e das animatónicas eu vou perguntar tudo isso mas cara bora embora e depois eu falo com ela pergunto um monte de coisa pra ela sabendo que essa é a nossa primeira noite ainda cara e foi uma das difíceis imagina a terceira imagina então é cara bora embora que eu não aguento mais ficar nessa pizzaria nossa cara chegando em casa finalmente mano não aguentava lá ficar naquela pizzaria nossa cara eu não sabia nem eu não sabia que dava pra ficar daquele os animatórios que se corria atrás da gente velho você tá feliz de tanto que a gente saiu da pizzaria? é só uma coisa que não teve pizza nossa cara esqueci de pegar uma pizza lá cara sabendo que é de graça de graça lá cara porque a gente trabalha lá então é pena que eu não achei nenhuma pizza só um bolo de pizza lá não deve ser muito bom não é bolo com pizza não funciona é cara você vai pra sua casa agora né é até amanhã até amanhã então se prepara para a próxima aventura ok ok e aí